O meu voo, eu ofereço-te, Senhor A minha adoração é pra Ti, Senhor Eu já posso sentir Tua presença aqui Eu já posso sentir Teu Espírito sorrir O meu voo, eu ofereço-te, Senhor A minha adoração é pra Ti, Senhor Eu já posso sentir Tua presença aqui Eu já posso sentir Teu Espírito sorrir Vem sobre mim, Senhor Derrama Tua glória aqui Vem sobre mim, Senhor Derrama Tua chefinha aqui Vem sobre mim, Senhor Tua presença eu quero sentir aqui Eu já posso sentir Tua presença aqui Eu já posso sentir Teu Espírito sorrir Vem sobre mim, Senhor Derrama Tua glória aqui Vem sobre mim, Senhor Derrama Tua chefinha aqui Vem sobre mim, Senhor Tua presença eu quero sentir aqui Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Tua presença eu quero sentir Teu Espírito sorrir Transcrição e Legendas Pedro Negri